Fala galera, firmeza, Chapax aqui trazer mais vídeo, bom galera trazer pra vocês novamente Rolê e Fuga, então vai deixando aquele like pra tá fortalecendo e compartilha com seus amigos galera Galera é o seguinte, nesse Rolê e Fuga aqui eu vou tá trazendo pra vocês a Tiger, beleza mano? Eu acho que eu nunca trouxe o Rolê e Fuga de Tiger, eu trouxe de F800, FR1200, mas de Tiger eu nunca trouxe mano Se eu já trouxe, deixa aí nos comentários, mas eu tenho certeza que não Eu tenho até que trazer o grau no mapa inteiro de Tiger também pra vocês, beleza? Então, esse vídeo aqui vai ser com a Tiger vermelha, ela está aqui embaixo mano, pega a visão aqui ó Olha só a bruta aqui Fion, vai, olha só mano, vermelhona brabíssima mano ó Olha isso aqui cara, cê é louco pai, motinha tá como? Cabulosa mano, pesada mesmo velho A gente vai tá dando um Rolêzinho com ela aí pela City né mano, dando uns grauzinhos e pá E depois vamos chamar a polícia pra ver se a gente vai aguentar a da fuga da polícia ou não, beleza mano? Se eu não me engano, o último vídeo de Rolê e Fuga não deu muito certo né mano? A polícia conseguiu pegar a gente, vamos testar agora de Tiger Ó, vamos montar na braba aqui ó, olha aqui que bruto ó Ó, olha a painelzona bruta aqui Fion, olha isso aqui Toma Eita, e tá com o grau invertido ainda a Tigerzona mano, ó Se é louco tio Ó isso aqui galera, tá com o grau invertido mano Olha só, vira pro lado e vai pro outro ó, vai pro reto Então vamos fazer o seguinte, vamos dar uma acelerada aqui, chamar no grauzinho cabuloso aqui A milhão É, se bem que ela não tá andando muito não hein mano, eita pá Ó, curvão aqui ó, peraí Eita É, ela tá um pouquinho fraca pra empinar aqui em alta velocidade Vocês viram que eu tô tentando puxar ali, ela não tá subindo Agora embaixo da velocidade ela sobe ó Ó, vira pra um lado e chamo pro outro ó Toma Toma, cortei aqui, passando no meio dos dois carros aqui ó Cê é louco tio Braba mesmo fi Ó esse aqui, o máximo que eu... Eita preula, eita, eita O máximo que eu falei nela aqui seria melhorar a velocidade dela pra andar um pouquinho mais rápido Deixa eu ver como que ela é raspando aqui no chão hein mano Ó Nossa, ela coloca a traseira dela inteira pra dentro da terra galera, olha isso aqui Ó, 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 ó Ó, ó, eita Carma sua, olha aqui galera, pega a visão Ó, inteirinha pra dentro ó Nossa, daqui que é raspão de verdade ó Um grau em cima do carro mano Cê é louco fi Toma, já vai deixando aí nos comentários Aproveita aí, já clica aí ó Comentando aí ó É, Chapax, eu acho que você vai conseguir dar fogo na polícia Ou então, Chapax, eu acho que você não vai conseguir dar fogo na polícia Porque a Tiger tá fraca, não sei Deixa algum tipo de comentário aí na parte dos comentários aí Pra eu tá lendo e vendo se você vai acertar ou não Fechou mano? Vamos ver se ela mandou RL cabuloso Vamos ver aqui ó Tufu Nossa senhora Eita preula, passa do RL Ela faz um flip pra frente mano Caraca mané Aí é bruto mesmo hein fio Aí é bruto mesmo, de verdade Ó o garoto de novo aqui ó Ela não sobe em alta velocidade galera Não sobe de jeito nenhum ó Não sobe aqui ó O RL ela joga em alta velocidade Mas empinada em alta velocidade ela não tá subindo Então ela tem que ter que mudar um pouco a handling dela aqui Fechou mano? Peraí que sai Aê Vamos lá pra frente da... Lá pela parte dos bairros Porque lá é um lugarzinho Difícil de dar fuga na polícia Porque não tem becos né Só ruas Aqui no centro da cidade é mais fácil Porque tem uns becos e viela A gente consegue entrar no meio dos becos E conseguir dar fuga nas polícias Mas lá naquele bairro lá de cima Que é o bairro dos ricos A gente é um pouco mais complicado de dar fuga na polícia né mano Então a gente vai lá Que a gente quer dificultar a parada Pra tentar dar fuga neles hein mano Ó como que ela vem aqui Opa Ó mas ela sobe um morrinho aqui ó Ó Eita mano É facinho de eu bater atrás dos carros mano É Se eu não bater atrás dos carros galera Não sou eu tá ligado Eu tenho que bater Pra poder manter Manter minha meta Bater atrás dos carros Ó Ó Vral Amo passei na frente do vanajão Como fio ó Toma Vral usa aqui a blusa aqui ó Toma devagarzinho ó Ó Eita raspou Aí beleza Vamos virar a esquerdinha aqui Já vamos entrar no bairro dos ricos E aí não vai parar ali na frente O que você tá fazendo aí rapá Aí não vai parar ali na frente E dar um salve na polícia E ver se a polícia vai dar conta ou não Quer dizer Ou se a gente vai dar conta ou não A gente vai dar fuga da polícia né mano Ó Ó Vamos lá galera Vamos lá Para aqui na frente aqui ó Aí ó Para aqui ó Boa 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 Beleza então Já estamos no bairro que é difícil de dar fuga neles Vamos ligar pra polícia agora Vou até descer da moto aqui E pegar o celular Pra poder fazer a chamada Beleza Beleza galera Acabei de chamar a polícia A polícia já estava vindo aí Deixa eu montar na braba aqui né Eita Põe onde eu tô tomando tiro da polícia Pó senhora Eita Furaram meu pneu aqui Deixa eu arrumar o pneu aqui galera Beleza Eu esqueci de pôr o pneu blindado né mano Então a gente vai ter que tomar cuidado agora Que eles aí foram a nosso pneu Né E a gente vai ter que dar um sujeito de dar fogo Os pneus furados mano A ideia era deixar Eita Não 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 Nossa sim Um aroja que passei no meio dali Não 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 Fura o pneu não Fura o pneu não rapaz Esse cara tá metendo bala galera Vamos ver pra onde eu vou virar aqui ó Virar a esquerdinha aqui Deixa eu ver Pra que lado Vamos virar a esquerdinha de novo mano Que a esquerdinha não tem viatura Tem apenas o helicóptero da polícia Mas o helicóptero tem que A gente não precisa se preocupar muito Precisa se preocupar porque ele mete bala Mas É mais fácil de dar De Não levar bala do helicóptero É mais fácil de levar A bala dos carros que passam aqui de frente com nós Tá vendo Do que do helicóptero mano O helicóptero é mais um Caguita tá ligado Esse cara tá ali pra caguitar Nossa posição mano Calma vai 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 Nossa senhora Achei que a polícia ia capotar ali Seu jeito que ele passou no meio do morro mano Caraca mané Tem blitz aqui Ó Eita Nossa Furaram meus dois pneus mano Repara de novo Repara porque a gente não pode ficar com os pneusão furados mano Sai Filha da mãe fez eu entrar no lugar errado mano Agora eu vou dar de frente Ó não Ó que o cara tá vindo atrás de mim aqui meu irmão Ó louco Que senhora A polícia levou um capote ali mano Eu tô vendo aquele NPC querendo ajudar a polícia ali Você viu que o NPC veio acelerar atrás de mim mano Calma Sai Eita mano Sai Vamos ver Não vou poder passar ali não Que tá com o bagulho de furar pneu ó Vou cortar por aqui mesmo Cuidado pra não capotar aí meu irmão Seu amigão da federal capotou lá fi Sim é louco mano O cara da polícia federal ali foi fazer uma curva ali Ele só passou Batida esse permissão Girando tudo Vamos lá galera Acelera até o talo aqui hein mano Ó eles aí Ó eles aí Ó eles aí Ó eles aí Sai Ó Dá uma quebradinha aqui Pra eles não virem Mete bala ali Tem o pincel ali também Mete bala Ó vixe blitz aqui Vou cortar na contramão aqui ó Galera agora é o lugar da gente Que se tenta dar fuga Aqui tem bastante beco E eu vou tentar entrar em algum beco Pra tentar dar fuga neles Eita mano Tá beleza Vamos virar aqui a esquerdinha ó Calma Vamos ter que tomar cuidado com Ai tem beco ali na frente Vamos virar aqui ó Direita Vamos entrar aqui ó Beleza Sai 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 Beleza Entramos aqui Vamos virar aqui ó Aí nice Ai Não 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 Tinha policial aqui dentro mano Policial que aguentou nós ali ó Sai Tinha policial ali Senão a gente ia conseguir dar fuga mano Vamos entrar no meio dos beco e biela aqui ó Dá licença filho Ó A polícia vai vir Agora é a hora galera Agora é a hora de dar fuga deles hein Agora é a hora Só Ai Vim de frente que o batalhão da BOP mano Tá cheio de polícia aqui cara Você é louco mano Acelera 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 Deixa eu ver Nossa vai sair um maluco de frente comigo aqui galera ó Deixa eu ir pra que lado Vou aqui ó Mais um aqui de frente ó Aqui vamos entrar aqui Tá é agora Ai meu Deus Eu achei que era sair daqui galera Nossa Ramelei na missão mano Eu achei que era um becozinho ali Mamãe não era Peraí Nossa mano Igual eu não sei pra que lado como eu entrar hein velho Opa Passei batido despercebido Entra aqui Vixe Mais uma escada da BOP ali ó Sai Entra aqui Entra aqui Ó Ó O helicóptero tá vindo nas nossas costas aqui hein mano Tá vindo nas costas aqui Eu falei custa Nas costas Polícia tá vindo nas costas aqui meu irmão Vou tentar subir aqui ó E tô tentando achar um lugarzinho pra gente ir mano Sai 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 Rapaziada Sai Sai É fuga mano É fuga Sai Sai Se não sair vai ser atropelado pô Meu Deus do céu Vai ver a turma ali mano Tá difícil galera Tá difícil Tá difícil Aqui ó Vamos entrar aqui Vamos sair pelo outro lado ó Vamos entrar aqui e sair por aqui ó Boa Agora nós entra por aqui Nice Nossa perfeito aqui ó Perfeito galera Perfeito pra dar a fuga deles Nossa Fiz uma tramóia aqui muito top véi Fiz um zigue zague cabuloso ali E dei de frente com essa parada aqui ó Vamos subir Vamos subir Quanto mais alto melhor Vamos ficar aqui Porque se a gente ficar muito alto O helicóptero vai acabar passando E vendo que a gente tá aqui dentro Beleza Agora tomar cuidado pra polícia não subir a tempo né E tentar dar a fuga deles Ó Vamos só esperar Vamos ligar até a moto aqui ó Ó Olha eles passando aqui por cima ó Agora Puxa pega véi Agora Ali ó Se a gente subir mais um A gente vai dar com o ar livre Eu não quero isso Vamos esperar mano Vamos esperar Será que eles vão subir aqui galera Eu não tenho certeza hein mano Uhul A gente deu fuga na polícia Rapaz de tiger mano Você é louco A polícia não aguentou A polícia não aguentou buscar a tiger mano Logo basicamente de início Eu já achei que a gente não ia conseguir né mano De início foi meio embaçado Mas conseguimos mano Fizemos uma tramóia ali Fizemos um zigue-zague E a polícia foi pro beleléu Hi hi Então é isso aí galera Gostaram do vídeo Deixa aquele like pra tá fortalecendo Compartilha com seus amigos mano É Deixa nos comentários qual é a próxima moto Ou o próximo carro Pra gente tá dando fuga na polícia aí Fechou E é nóis Até o próximo vídeo Falou Fizemos 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 Tchau, tchau.